E essa daqui é a MC Grum Informático, uma loja que vai ajudar você a ter a vida muito mais prática. Você que tá querendo comprar uma impressora, um acessório, um computador, vem pra cá, tem de tudo, gente, a pronta entrega. Você vai comprar e vai levar na hora, tá? E tem mais, promoção pra arrebentar essa semana, né Marcos? Vamos abaixar mais ainda o preço. E vamos falar desse computador, esse daí é um avião, como que ele é? É o Pentium 233 MMX com 16 megas, HD 2.1, multimídia 24 velocidades, fax mode em 33,600, monitor 14 polegadas da Philips, Windows 95 original. R$ 1.399 à vista ou uma mais onze de R$ 160,00, podendo ser feita em até 25 vezes. Do Pentium 233 até o Pentium 2300, pronta entrega. Maravilha, o preço tá de arrebentar, eu tenho certeza que você vai gostar. Agora aqui, olha, DeskJet 670C por apenas R$ 387,00. O ZipDrive, que é bárbaro, tem 100 MB de memória, quanto? R$ 263,00. R$ 263,00. Tá com uma promoção muito boa, se você tá precisando, vem buscar aqui, gente. Esse daí é o... Scanner de mesa, 4.800 DPI, apenas R$ 180,00. Não acredito. Barato. Nossa, você não vai perder essa. E ainda tem toda a linha MaxiCard pra você fazer você mesmo, seus impressos, tá? Então, venha ganhar dinheiro, venha tornar a vida mais prática com a AM Seguro Informática. De segunda a sexta-feira? Das 9h às 20h. No sábado? Das 9h às 18h. Endereço daqui? Rua Vargem, grande número 14, radial leste junto ao metrô Carrão, telefone 218-4443. E todos os dias, inclusive no domingo? Na Avenida Professor Luiz Inácio de Aiamelo, 1526. O telefone lá é 6915-0299, aberto das 10h até as 16h, lá na Vila Prudente. No domingão, tá certo? No domingão. Não, P, a AM Seguro Informática, vem. No domingão, tá certo? No domingão, tá certo?